Pessoal, a cada dia que passa fica mais difícil para o cidadão de bem trabalhar. Esse senhor que está aqui comigo, que preferiu não ter a sua identidade revelada, trabalha como um mototaxista. Mas acontece que no último sábado ele teve a sua motocicleta tomada de assalto enquanto fazia uma corrida aqui próximo ao pau gelado. A gente vai conversar com ele aqui para entender como foi toda essa situação. Levaram a sua moto no sábado, é isso? Como foi que aconteceu toda essa situação? Paz, eu vinha da Santa Melha com uma passageira, eu fui buscar ela, ela vinha dormir na rua para trabalhar no dia. Aí eu cheguei no pau gelado ali, ali pertinho das casas. Na beira do rio ali, eles pularam na minha frente de uma vez, todos os dois, com arma em cima de mim, não tinha todo mundo me defender não. Como era que eles estavam lá, cara limpa? Estava cara limpa, um de boné, um mago alto, um moreno e um mar baixo branco. Qual era o horário? 5h45, eu já vinha com medo de passar de noite ali. Estava de dia, todo mundo passando para lá e para cá, mas eu passei na hora que eles se atacaram. O movimento estava pouco? Passando gente para lá e para cá. Não é a primeira vez que o senhor fazia aquele trajeto ali? Direto, eu ia para lá direto, até de noite. Mas aí nunca tinha passado pela sua cabeça que seria assaltado? Eu sabia que roubava ali, mas aí eu sempre esperava alguém para passar. Mesmo sabendo das ondas de assalto que acontece ali naquele local, mesmo assim o senhor arriscou para ganhar o seu pão de cada dia? A gente tem que trabalhar, né cara? A gente achava, o cliente a gente buscava direto, levava e trazia. Mesmo a minha desenhada, o pessoal desenhada, eu ia direto e deixava ele lá. E aí o senhor dependia da sua motocicleta para trabalhar de mototaxista? E aí, como é que está se virando? Está difícil agora, parada. A partir de lá, nenhuma pista da sua moto? É, agora não. Além do seu veículo, levaram o que mais? Levaram os documentos, tudinho, habilitação, tudo, todo documento. O senhor tem esperança de reaver o seu veículo? A gente tem que ter esperança, né? Era o único meio de transporte? Muito meio de transporte. Ali que o senhor tirava o sustento de toda a sua família? Tudo, tem que ir para o interior, que eu volto para o interior também, tem a plantação no interior e ficou mais difícil ainda. O senhor trabalha há muito tempo como mototaxista? Muito tempo. Cadastrada e tudo, a moto em dia, eu fui ler o documento da moto e tudo. Tudo em dia. Alô, para conquistar a sua moto, aí de repente, vê sendo levado por dois indivíduos, né? Um do cara. Em relação ao de insegurança que vocês estão vivendo? Sem poder reagir, que era doido. O cara reagia e pegava um tiro de graça. Chegaram ali ameaçando? Se eu não descer, se eu não entregar essa moto, não ia. Depois do assalto, eles foram para onde? Vieram, passaram ali na beira-rio, vieram para a casa, pedreira, aqui para a rua minha. Foram a beira-no-rio, passaram aqui no correio. O pessoal tudinho vira aí, estou andando na minha moto, é muito conhecida. Onde passa, todo mundo conhece. O pessoal vira aí, os caras vão roubando a moto do cara aí, mas não podia fazer nada. Poderia repetir o modelo da sua moto? Da afra, riva, sem cor, branca. Dentro da placa? Branca, placa vermelha. E aí qual o apelo que o senhor faz para quem souber do paradeiro dela? Faz, tem o telefone aí nos grupos, nas motos aí, tem os grupos aí tudinho, tem o telefone, o meu. Aí, só o cara ligar, que a gente vai buscar, e achar ela, onde tiver, a gente vai buscar. Eu estou achando que ela está escondida, porque ela é bem conhecida, já está nos grupos, até do exterior, o pessoal me perguntando aí, rapaz, tua moto, eu digo, é imitando a moto com o que? Entendeu? A placa dela, a vermelha, a rabeta dela está com a fita de exílio, que o pessoal senta e quebra, não tem, está meio assanhada a rabeta, a cara dela está quebada de uma queda também, que ela caiu aqui sozinha. Eles deviam pelo menos abandonar seu veículo, né? Abandonar por aí, né? E o documento também, levar tudo. Nem o documento não abandonaram. Então está aí, pessoal, mais um pai de família que está impossibilitado de trabalhar devido a essa onda crescente de assalto que está acontecendo aqui na cidade de Pedreiras e Trisidela do Vale. Ele é mototaxista, teve a sua motocicleta tomada de assalto no último sábado, quando retornava do povoado Santa Emília, aqui nas proximidades do pau gelado.